Oi, somos a Biofábrica de Tenebrios, uma empresa de biotecnologia. O nosso intuito é produzir uma farinha para alimentação em animal e também como nutracêutico, rica em lipídios e ácidos graxos. Esta farinha tem como componente 50% de proteína e pode chegar até R$ 400,00 o quilo desta farinha. Cabe ressaltar que já começamos a desenvolver pesquisa sobre o nosso bioproduto a partir da larva de insetos. Com o intuito de se adequar aos objetivos da ONU, mais precisamente o que trata da fome. Esse é o nosso contato e muito obrigado. Agradecemos a atenção. Até logo. Agradecemos. 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 Obrigado.